Legal. Ô, Luizão, uma coisa que você comentou que é particular da Amazon hoje é o modelo de frete, né? E eu era um cara que eu falei muito pro Dani, você conhece o Dani? Eu falava, Dani, não me conformo, capital interior e tal. E aí ele me explicou toda a questão de organização das melhores ofertas, né? Então isso é de acordo com geolocalização, então isso depende de um frete mais ágil. E aí eu comecei a olhar com outros olhos. Ao invés de olhar o copo meio vazio, eu comecei a olhar o copo meio cheio. E eu comecei a traçar estratégias com o frete. Então hoje à tarde até a gente comentou algumas. E aí, pessoal, olha o que o Luiz falou e junta com isso. O Luiz falou sobre você ter itens que você às vezes não vai ter um lucro tão grande, mas que eles vão ser tracionadores da sua conta, certo? E se você tem já uma curva de vendas, você sabe exatamente os estados que mais compram de você online e automaticamente se estão na capital ou se estão no interior. E o frete da capital, ele é sempre muito mais previsível. Então primeiro, se você está numa capital, você pode ofertar um frete grátis e mandar entregar de motoboy. Esse é o primeiro ponto. Então você consegue muita competitividade com uma entrega muito rápida, colocando tipo entrega hoje, entrega em um dia. Chega tipo muito rápido mesmo para o cara do outro lado. E mesmo que você não esteja na capital, é muito fácil você saber o valor do frete para a capital, porque ele não vai oscilar como acontece no interior, que a gente tem algumas oscilações de frete, aonde fica mais difícil de você prever. Então você poderia ter uma boa ação para essa cidade, para essa capital específica. E aí entra um conceito que eu falo muito, Luiz, principalmente nessa parte de frete, e até quero a tua experiência sobre isso, é que você não precisa ser o melhor para o Brasil inteiro. Você precisa ser o melhor para as regiões que mais compram o tipo de produto que você vende, ou que compram de você se você tem essa experiência. Eu acho que é muito essa estratégia de frete que faz resultado dentro da Amazon. Lembrando que você pode ter várias tabelas, várias estratégias, uma estratégia para um produto maior, uma estratégia para um produto menor, uma estratégia para uma linha de produto, flexibilizando totalmente a lidar com o frete. Mas mais uma vez, tem que gastar tempo.